Nós nos amuramos e bendizemos ao Jesus, pela Vossa Santa Cruz, ministros do mundo. Ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós se reputávamos como um provo, ferido por Deus e humilhado. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele me ensinará o caminho a seguir. A sua vida de que durar feliz, que os seus descendentes consumirão a terra. Marca a consciência, as paraícias do nosso próprio. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós nos amuramos e bendizemos ao Jesus misericordioso, pela Vossa Santa Cruz, ministros do mundo. Trazendo santiedade, livra-me do homem mentiroso e perverso. Tu, ó Deus, és o meu recurso. Misericordia, ciclúm parte 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 Misericordia, ciclúm parte